A educação transpassa qualquer barreira. Ela expande horizontes e agrega algo em sua vida que jamais poderá ser retirado. O conhecimento. Desde 2001, o Instituto Embraer impacta positivamente a vida de milhares de pessoas através de três pilares de atuação. Preservação da memória. Engajamento com a sociedade. Educação. Os colégios Embraer já formaram mais de 4 mil alunos. A primeira vez que eu pisei nesse colégio, esse colégio ainda estava sendo construído. Todas as pessoas que passaram por aqui, todas as mãos que ajudaram a construir esse colégio foram muito importantes. O que muitas pessoas não sabem é que enquanto profissionais, nós também somos impactados por esse projeto social. Aqui a minha vida se despontou profissionalmente. Aqui eu tive reconhecimento profissional e também pessoal. O Colégio Embraer proporciona para crianças, para adolescentes, para adolescentes, aquilo que a gente não acha que a gente vai ter. Desde criança eu sempre quis estudar fora, sempre foi um sonho muito grande meu. Mas como eu fui criada só pela minha mãe e junto com a minha irmã, a gente nunca teve condições financeiras de fazer esse sonho se tornar realidade. E foi no meu nono ano que eu fiz a prova para entrar no colégio. E foi uma experiência que mudou a minha vida. Bom, durante a minha vivência no colégio eu tive experiências incríveis, não só no âmbito acadêmico, como no cultural, da tecnologia, da sustentabilidade. E só para compartilhar algumas das experiências, eu participei do programa pré-universitário na área de administração e humanas. Também participei de simulações dos comitês da ONU. E fiz parte da oficina de relações públicas, na qual eu tive o privilégio de ajudar o colégio a receber visitas nacionais e internacionais. E só em 2020, mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas com o voluntariado corporativo. O fato de poder transmitir conhecimento para as futuras gerações, de transmitir inspiração para as futuras gerações, é muito, muito legal, muito, muito recompensador. A gente às vezes acha que vai doar, mas no final das contas a gente recebe muito. Nós aqui do Instituto Ser Mais somos muito gratos por essa parceria. Os voluntários do Instituto conseguiram olhar para cada um, conseguiram trabalhar a questão do mundo do trabalho, conseguiram efetuar esse olhar, principalmente para a carreira de cada jovem. Temos depoimentos maravilhosos, uma satisfação de mais de 90% dos nossos jovens com essa atuação. Nossas memórias são resgatadas para que cada nova geração se lembre quem somos e de onde viemos. A educação tem o poder de transformar o mundo. Por isso, investimos no futuro, mudamos histórias e nunca deixamos ninguém esquecer dos nossos melhores momentos. Instituto Embraer, há 20 anos, investindo em educação, conectando pessoas, preservando memórias.